Abertura Obrigado, boa noite. As luzes agora ficam mais baixas para aqueles que não gostarem, poderem dormir, as cadeiras são bastante confortáveis. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que o nome pode ser um bocadinho enganador, porque quando está ali Caçador de Planetas, Alexandre Cabral, o caçador não sou eu. Eu vou falar sobre um instrumento, esse sim, que é um caçador. Isto de caçar planetas não é tão fácil como caçar borboletas, mas mesmo as borboletas ninguém as caça à mão. E, portanto, mesmo para caçar borboletas nós precisamos, neste caso, de uma rede. E, portanto, aquilo que eu vou fazer hoje é falar-vos sobre uma espécie de rede para caçar planetas, que é um instrumento, um instrumento que tem por nome Expresso. Eu mais à frente já vou explicar porquê Expresso é um nome muito engraçado e é das coisas mais difíceis nesta área, é arranjar nomes engraçados para os instrumentos. E este foi um instrumento construído por quatro países, Portugal, Itália, Suíça e Espanha. E o próprio ESO, aquela bandeirinha azul que está ali, é a bandeira do ESO, que é o European Southern Observatory, em português o Observatório Europeu do Sul, que é uma instituição idêntica, por exemplo, à ESA, enquanto que a ESA é a Agência Espacial Europeia, portanto, para o espaço, o ESO faz o mesmo para os observatórios que ficam na Terra, também a olhar para o espaço. O nome expresso vem do inglês Shell Spectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observation. Isto, basicamente, aquilo que nós fazemos é tentar baralhar as palavras para dar um nome engraçado, mas aquilo que quer dizer é que trata-se de um espectrógrafo, mais à frente já vou explicar o que é que é isso de um espectrógrafo, para a observação de exoplanetas rochosos, ou seja, planetas que estão fora do Sistema Solar e, sendo rochosos, são planetas que são idênticas à Terra, e também para observações bastante estáveis, porque o instrumento não foi construído apenas para observar, para descobrir ou para caçar planetas, há uma quantidade de outra ciência que é também possível fazer com o expresso. Mas 80% da sua utilização será para a descoberta de exoplanetas. E por isso ele, muitas das vezes, é apelidado de um caçador de planetas rochosos para o VLT do ESO. VLT é o Very Large Telescope, ou seja, traduzido para português não fica muito bem, mas é o telescópio muito grande do ESO e é constituído por vários telescópios, nomeadamente aqueles quatro telescópios que se vêem cá embaixo, que são os quatro telescópios que o Expresso vai poder utilizar, e na imagem de cima vemos o espectrógrafo, portanto uma parte do instrumento, ainda numa fase de testes, ainda na Europa. Esta coisa de caçar planetas, às vezes pergunta-se porquê. Há várias razões, uma delas é que todos estes modelos da física que explicam o universo e o planeta onde estamos precisam de ser validados, mas há uma das razões que eu acho que é aquela que empurra mais toda esta área da ciência, que é a curiosidade humana e a necessidade que nós temos de tentar perceber se estamos sozinhos ou não e se há vida noutros planetas, etc. Isto é muito importante e isto aqui está à prova. Eu perdi muito tempo neste projeto e houve uma altura que vi esta notícia e disse ok, isto é realmente importante porque falarem sobre descobrir novos planetas no jornal A Bola é porque tem que ser realmente muito importante. Às vezes nem algumas modalidades que são muito importantes conseguem ter tempo de antena, portanto, eu acho que isto é a prova de que outros planetas e a descoberta de outros planetas é realmente algo muito importante. Aquilo que os astrónomos pretendem não é apenas descobrir planetas. O primeiro planeta fora do Sistema Solar foi descoberto em 1995. Entretanto, lá para cá, já se contam alguns milhares de planetas descobertos, só que não é isso que é importante hoje em dia. Hoje em dia, aquilo que é importante é tentar descobrir um planeta que seja o mais parecido com a Terra possível e que esteja naquilo que é designado pela zona habitável. O que é que é a zona habitável? A zona habitável, definida de uma forma muito simples, é aquela onde poderá existir água no estado líquido. Porquê? Porque se existir água no estado líquido, então a probabilidade de existir vida, a probabilidade de nós, não nós, mas alguém parecido com nós, que poder habitar esses planetas, é muito maior. E aí, isso é definido basicamente pela distância a que o planeta está da estrela, o tipo de estrela, portanto, tem a ver com a temperatura da zona em que o planeta está. Há depois outras questões que tornam a coisa difícil, porque, por exemplo, o tamanho do planeta tem muito a ver. Um planeta gigante é muito mais fácil de descobrir, mas é um planeta onde a probabilidade de estar na zona habitável é muito, muito, muito baixa. Portanto, já se descobriram muito, mas, infelizmente, até agora, não há ainda um único planeta que se diga que aquele planeta tem condições tão boas como a Terra para existir vida. E, portanto, daí ser necessário ainda continuar e ainda é necessário fazer muita coisa para conseguir descobrir um planeta em que se diga a probabilidade de existir vida naquele planeta é realmente muito grande. Portanto, a questão que eu quero mostrar-vos antes de começar a falar no tal instrumento propriamente dito é como é que eu vou, então, conseguir encontrar planetas. Há várias técnicas, eu vou falar nas principais e aquela que será a mais óbvia é aquilo que se designa por imagem direta, que é eu simplesmente ter uma fotografia com um instrumento que me permite tirar uma fotografia assim como eu tiro uma fotografia à Marte, eu tiro uma fotografia a qualquer coisa que está mais longe, que está junto a uma estrela fora do sistema solar e aí eu tiro a fotografia ao planeta. É possível fazer? Isto que aqui está é uma informação do site do ESE. Este site é bastante interessante, tem muita, muita informação e depois tem uma coisa boa que é nós podemos escolher a língua e esta notícia que aqui está em português é uma notícia do ano passado onde aquilo que é mostrado, aquela imagem, é a imagem de um planeta. Aquela bolinha amarela que ali está é um planeta. A estrela é aquilo que está ali com um círculo branco porque o que este instrumento faz e é um instrumento que está no tal VLT, no Very Large Telescope, nesse observatório, o que o instrumento faz é bloquear a luz da estrela e se eu bloquear a luz da estrela então eu consigo ver a luz do planeta que é muito, muito menor do que a luz da estrela. É a mesma coisa que tirarmos uma fotografia a um colega que está junto a um projetor nós com o nosso dedo tapamos a luz do projetor e tiramos a fotografia. Claro que aquele planeta que ali está tem uma temperatura entre 1000 e 1400 graus Celsius e tem entre 6 e 12 vezes a massa de Júpiter. Portanto, estamos a falar de qualquer coisa realmente muito, muito grande e com temperaturas que não são assim lá muito agradáveis. Esta técnica é uma técnica muito interessante só que não encontra aquele tipo de planetas que nós queremos procurar. Isto é, imagens tiradas com a mesma técnica e aqui é interessante verificar que no caso de um planeta que tem um tamanho muito perto do tamanho de Júpiter que ao longo do tempo isto são várias fotografias que foram sendo tiradas ao planeta ao longo do tempo nós vemos o planeta em diferentes posições a orbitar em torno em torno da estrela. Há outras coisas bastante importantes que se conseguem fazer com esta técnica não a tal busca dos planetas e tentar perceber as questões relacionadas com a possibilidade de existir ou não vida nesses planetas. Portanto, imagem direta eu consigo ver coisas realmente muito grandes o limite neste momento está muito perto daquilo que é a dimensão de Júpiter ou então um planeta que esteja muito afastado da estrela mas aí volta a não ser um dos planetas que nós estamos interessados e quando digo nós eu estou a falar por exemplo das equipas que estudam os exoplanetas e portanto nós temos que ir para aquilo que são os métodos indiretos. O que é que é um método indireto é por exemplo se alguém quiser saber se está gente dentro desta sala mesmo não entrando aqui se estiver lá fora a tentar ouvir vai dizer há gente lá dentro. Claro que vai enganar se vai dizer eu acho que está lá uma pessoa e na realidade estão aqui uma data delas. O problema aqui é estas técnicas muitas das vezes precisam de ser validadas por mais do que um método. Eu vou-vos mostrar dois métodos um deles é aquele que o espectrógrafo utiliza este não é utilizado pelo espectrógrafo mas muitas das vezes estes métodos complementam-se e são usados para confirmar os dois. Vocês vão ver que estas coisas são todas muito simples não são ideias nada complicadas aquilo que se faz é monitorizar o brilho de uma estrela e quando o planeta passa à frente da estrela o que ele vai fazer é bloquear e vai reduzir o brilho e se nós fizermos um gráfico do brilho ao longo do tempo nós vamos verificar que esse brilho diminui quando os planetas ou o planeta se forem dois planetas como é o exemplo que está ali a ser mostrado o tipo de variação é diferente e portanto a partir daqui nós conseguimos perceber se há ou não um planeta claro que isto dito assim é muito simples há muitas situações complicadas por exemplo há situações de estrelas duplas em que quando uma estrela passa à frente da outra o brilho também diminui e isto por exemplo é uma técnica que acaba por ter muitos chamados falsos positivos ou seja nós pensamos que está lá um planeta e não está portanto tudo isto necessita de muitas observações é preciso ter um instrumento que repetidamente revisita a mesma estrela para realmente confirmar os dados que se vão obtendo só para terem uma ideia a área da Terra e aqui o que eu estou a dizer é que a Terra vai bloquear a luz do Sol a área da Terra é cerca de 10 mil vezes mais pequena que a área do Sol e portanto isto é a mesma coisa que nós dizermos para detectarmos uma Terra ou um planeta idêntico à Terra com o mesmo diâmetro numa estrela idêntica ao Sol nós tivemos uma corda esticada com 10 metros para perceber temos que perceber se essa corda variou um milímetro portanto estamos a falar de coisas de variações realmente muito muito pequenas e daí a necessidade de ter instrumentos muito 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 estáveis a outra técnica que eu vou descrever e que é aquela que o tal instrumento o Expresso utiliza é aquilo que é chamado o método das velocidades radiais isto mete-me um bocadinho mais de física que eu vou tentar explicar de uma forma simples e vão ver que também o princípio acaba por ser básico não é muito complicado aquilo que acontece é que aqui para tentar perceber se existe ou não um planeta a orbitar em torno da estrela aquilo que eu vou fazer é monitorizar a velocidade com que a estrela pode estar a afastar-se ou a aproximar-se de nós o que acontece é assim se nós pensarmos no espaço em dois corpos que são iguais por exemplo uma estrela dupla se forem as duas estrelas iguais elas vão as duas rodar em torno daquela cruz vermelha que ali está que é o centro de massa dos dois corpos se um dos corpos começar a engordar e o outro começar a emagrecer aquilo que vai acontecer é que eles vão na mesma rodar em torno daquilo que é o centro do conjunto mas esse centro está cada vez mais próximo daquilo que é o objeto que tem maior massa e isto é a situação que eu tenho quando há uma estrela e um planeta portanto mesmo por muito pequeno que o planeta seja a estrela vai sempre estar a oscilar ali a rodar em torno desse centro e portanto naquilo que é componente radial o que é que é isto ou seja se eu se eu pensar olhar para a estrela aquilo que define uma linha entre mim que estou a observar a estrela e essa própria estrela a velocidade está a variar porque umas vezes a estrela está a ir-se embora outras vezes a estrela está a aproximar-se claro que isto são variações muito muito pequenas agora como é que eu a partir daqui consigo detectar os planetas bom aqui eu tenho que falar numa coisa e se calhar muitos de vocês disseram sábado à noite falar assim tanto física que chatice mas vocês vão ver que estas coisas são todas não são assim muito muito complicadas que é o efeito Doppler o efeito Doppler toda a gente já já o ouviu no som aquilo que acontece por exemplo quando nós estamos parados e há uma ambulância que se aproxima e depois afasta o que acontece eu não sei se o som se vai ouvir ok ouviu-se mais ou menos o que acontece é que o som é mais agudo quando a ambulância se está a afastar e isto é um fenómeno que ocorre com qualquer onda a luz a luz também são ondas e aquilo quando nós vemos as cores as cores do arco-íris cada uma dessas cores é uma onda com características diferentes da mesma forma que o som há som mais agudo e há som mais grave da mesma forma eu tenho luz avermelhada ou luz azulada e este efeito de Doppler que acontece quando a ambulância se está a afastar ou se está a aproximar vai acontecer também com a luz e por isso é que nesta imagem anterior aquilo que aqui está representado é quando a estrela se está a aproximar de nós a luz vai ficar mais azulada quando a estrela se está a afastar a luz vai ficar mais avermelhada isto dizer que a luz fica mais avermelhada e mais azulada é qualquer coisa que não é para o nosso olho nós não conseguimos nós não conseguimos distinguir estas variações mas na realidade estas coisas acontecem e se eu quero o nosso olho não consegue tentar portanto aquilo que eu tenho que conseguir é construir um espectrógrafo eu acho que há aqui alguém que nunca tenha visto um espectrógrafo podem levantar os braços que eu estou a ver todas as pessoas levantaram o braço sem saber estão a mentir porque é assim isto são dois exemplos de espectrógrafos um espectrógrafo é qualquer coisa que pega na luz dita branca do sol e decompõe nas várias cores um prisma faz isso e aquilo que está ali embaixo é o que é chamado uma rede de difração que faz também uma decomposição e temos ali dois exemplos de espectrógrafos que eu acho toda a gente já os viu um o arco-íris a luz branca do sol é decomposta nas várias cores podemos dizer nas várias frequências porque a luz também são ondas mas aqui podemos dizer cores porque até é mais bonito e os CDs toda a gente já deve ter reparado que o CD quando é quando nós colocamos um CD com a luz do sol acaba por a luz branca conseguir ser decomposta nas várias cores e isto acontece porque o CD tem umas pistas onde é registada a informação umas pistas muito pequeninas e quando nós temos uma rede com detalhes muito, muito, muito pequenos e pequenos estamos a falar abaixo do milímetro existe um fenómeno que se chama difração que faz com que a luz branca seja decomposta da mesma forma que um prisma o faz portanto nós precisamos de um espectrógrafo para ver o espectro do sol quem diz do sol diz das outras estrelas e quando nós olhamos para o espectro do sol se nós conseguimos olhar para o espectro do sol com muito detalhe por isso é que no arco-íris não dá com o prisma também é difícil mas se for com um instrumento construído para decompor a luz com grande detalhe aquilo que nós vamos começar a ver são riscas são umas umas riscas ou umas linhas espectrais de absorção que estão relacionadas com os elementos químicos que existem por exemplo no sol e eu quando olho para este espectro existem ali algumas riscas que nós sabemos que são as riscas do oxigênio do cálcio do ferro do sódio que são duas amarelinhas que estão ali muito juntas e portanto a posição das riscas está muito muito bem definida e nós sabemos exatamente onde é que elas têm que estar e isto é uma informação muito importante que nós que os astrónomos vão utilizar quando utilizam o espectrógrafo portanto eles vão utilizar aquela posição para chegar então aos planetas há pouco eu mostrei-vos aqui o espectro do sol ao longo de uma linha ao longo de uma dimensão na realidade aquilo que os espectrógrafos mais complicados como é o espéter como é o express fazem é separar este espectro em duas dimensões isto para aproveitar aquilo que é a área dos sensores e porque vocês há pouco viram umas quantas linhas isto é uma imagem típica isto é o espectro do nosso sol e aqui estão todas as riscas que o espectrógrafo consegue observar e portanto é preciso muita muita informação para conseguir ter o tal detalhe de perceber que aquela risca que está ali que é do sódio aqueles duas amarelinhas não estão no sítio dela não estão exatamente onde deviam estar estão mais para o azul ou estão mais para o vermelho e isso é o que acontece quando nós estamos a ver a luz de uma estrela que se está a aproximar de nós porque o planeta se afasta ou se está a afastar de nós porque o planeta se aproxima no espectrógrafo aquelas riscas vão mudando de posição aquilo aquela variação é altamente exagerada não é nada daquilo estamos a falar de variações muito, muito pequeninas mas o fenómeno que nós estamos a ver é este e portanto medindo aquele deslocamento nós conseguimos construir um gráfico como aquele que está ali do lado esquerdo e aquilo são dados reais e ali temos um planeta que tem mais ou menos a massa de Júpiter são 3 quartos da massa de Júpiter e podem ver que a variação a variação portanto ele tem uma velocidade a dita velocidade radial em que ele varia entre 100 e menos 100 ou seja quer dizer que há uma altura em que ele tem que ele está a aproximar-se de nós no máximo a 100 metros por segundo e há uma altura que se está a afastar a 100 metros por segundo e portanto quanto maior for o planeta maior vai ser esta velocidade quanto menor menor vai ser esta velocidade portanto eu com esta técnica consigo perceber a órbita do planeta consigo perceber a massa do planeta etc vejam que este planeta tinha um período de 3,4 dias o que é o que não é muito bom para quem está no inverno é bom porque o verão vem dois dias depois mas até agora maior parte dos planetas que foram descobertos têm períodos muito pequenos porquê? porque eu tenho que ir lá várias vezes tenho que ver o planeta na mesma posição várias vezes só num planeta como a Terra quer dizer que eu tenho que várias vezes quer dizer vários anos e eu tenho que acumular observações ao longo de 3, 4, 5, 6 anos até conseguir depois tirar as minhas conclusões portanto isto é um tipo de ciência que demora realmente muito tempo e é muito demorada algo também que é bastante interessante eu já falei aqui várias vezes que são variações muito pequeninas muito pequeninas mas muito pequeninas o que é que é esse muito pequenino? A influência nesta tal velocidade radial que o Sol provoca em Júpiter que o Sol provoca em Júpiter não que acontece em Júpiter provocada que acontece no Sol provocada por Júpiter é de cerca de 28 metros por segundo a da Terra é 0,1 metros por segundo para nós termos um termo de comparação o Usain Bolt quando que é o tentor do record dos 100 metros a velocidade média que ele faz é superior a 10 metros por segundo portanto estão a ver que o Usain Bolt vai a uma velocidade que é 100 vezes superior àquela que o Sol mexe por causa da Terra e portanto nós estamos a ver nós estamos a tentar medir qualquer coisa que é tão pequenina tão pequenina e esta foi a única forma que eu consegui de tentar explicar quão pequenino é esta variação que nós estamos que nós estamos a medir se esticarem o espectro do Sol desde Lisboa até Barcelona Barcelona porque fica quase a mil quilómetros de distância de Lisboa essa variação que a Terra está a provocar é o equivalente a dizermos que se eu tiver ali uma linha a linha vai deslocar-se um milímetro ou seja que num espectro que vai desde Lisboa até Barcelona uma das linhas se houver um planeta idêntico à Terra vai deslocar-se apenas um milímetro e isto é o tipo de variação que um instrumento como o expresso tem que medir e portanto eu uso este várias vezes quando tenho apresentações onde tenho os meus colegas astrónomos porque eles realmente naquilo que nos pedem para fazer a nós que construímos os instrumentos eles são realmente loucos por outro lado é isto também faz mexer e é isto que nos faz avançar por isso é que eu também preciso de um espectro todo e preciso de toda esta informação porque eu na realidade não vou só ver uma linha e ver uma linha a mexer um milímetro eu vou ver milhões de linhas todas estas que aqui estão e quando nós ampliamos vêem que há muitas linhas há linhas com características diferentes portanto estas linhas de absorção eu vou utilizá-las todas para conseguir ter mais informação ainda e há um pormenor muito importante nesta coisa de se utilizar um espectrógrafo é que eu tenho mais informação para além da informação que resulta de o espectro andar a variar porque a estrela se está a mexer aquilo que ali está isto é é um espectro ou seja as cores indicam qual é que é a tal frequência aqui na zona mais do vermelho mais escuro que será a zona dos infravermelhos depois temos ali o vermelho temos ali o verde o azul e aquela curva que ali está é a curva típica de uma atmosfera de um planeta que tenha água ozono e dióxido de carbono aquilo que ali está é a curva da atmosfera da Terra e portanto se nós além de descobrirmos o planeta se conseguirmos ter informação sobre a distribuição do espectro da atmosfera desse planeta então temos meios de perceber até que ponto é que existe por exemplo água ozono e dióxido de carbono e um planeta em que exista água ozono e dióxido de carbono se não existir vida nesse planeta é preciso ter muito azar técnicas para estudar e obter a atmosfera de um planeta já existem isto foi um trabalho feito por um colega do Instituto de Astrofísica estão a ver que a data é de abril de 2015 neste caso é o que eles fazem é detectar a luz refletida do planeta e depois há quase que um jogo de perceber se o planeta não está lá então a luz que eu estou a receber é apenas da estrela se o planeta está então eu estou a receber a luz que é refletida além da outra luz da estrela claro que isto é a mesma coisa que encontrar um grão de areia que tem uma cor diferente mas é possível há técnicas que já o permitiram em planetas muito grandes ou que aquilo que neste momento é preciso para conseguir implementar estas técnicas em planetas mais pequenos é um instrumento que tenha capacidade para isso e isso foi aquilo que o tal express nos veio trazer portanto aquilo que nós precisamos nós vamos ter que observar a luz das estrelas nós não queremos só observar a estrela não queremos apenas fazer uma imagem queremos pegar na luz e decompor a luz nas várias cores e portanto para isso eu vou precisar de ter um telescópio com uma abertura muito grande ou seja eu tenho que ter uma área coletora de luz muito muito grande porque eu não quero só a luz eu ainda por cima quer decompô-la nas cores todas quer esticar aquela luz por muitas cores e aí depois analisar portanto eu preciso ter muita, muita luz a entrar naquilo que é o meu instrumento portanto como eu disse telescópios e quanto maior melhor para falar sobre telescópios muito rapidamente eu vou recuar um bocadinho no tempo 400 e um pouco mais tudo isto começou com Galileu Galileu ele não inventou o telescópio o telescópio foi inventado por um senhor holandês que era fabricante de instrumentos ópticos Jan Slipper achei só que o que o Galileu fez foi bastante inteligente pegou em algo que era quase como se fosse uma arma essencialmente pensa-se que o telescópio era usado para tentar observar o inimigo para conseguir perceber se o inimigo vinha ou não mais cedo e ele lembrou-se de o apontar para o céu e além disso ele próprio construiu os seus telescópios foi talvez das coisas mais importantes que se fizeram na ciência e é das pessoas mais importantes em astronomia na parte dos telescópios há outra pessoa que também é muito muito importante e que eu ponho quase a par se não a par do Galileu que foi o Newton o Newton o mesmo senhor da maçãzinha eles na altura deviam ganhar pouco e tinham muitos 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 empregos portanto eles trabalhavam em todas as áreas ele fez uma coisa muito muito interessante que curiosamente o próprio Galileu pensou mas não conseguiu implementar que foi em vez de usar apenas lentes para construir o seu telescópio ele usou espelhos para construir o telescópio portanto o primeiro elemento que coleta a luz e que cria um foco ele usou um espelho côncavo em vez de utilizar uma lente já vão ver mais à frente porque é que isso foi tão importante o maior telescópio que alguma vez se construiu usando chamado um telescópio refrator ou seja usando apenas lentes é o telescópio de Yerkes do Observatório de Yerkes 1897 e que tinha uma abertura de um metro cerca de um metro de diâmetro o comprimento é cerca de 20 metros e podem ver aqui na imagem é preto e branco cá em baixo aquilo é uma cadeirinha portanto não era assim um instrumento muito fácil de utilizar e é o maior que se conseguiu construir isto porque há muitas razões mas a principal é porque a lente a partir de um determinado diâmetro acaba por deformar-se por causa do seu próprio peso também é difícil ter vidro com qualidade óptica para estas dimensões muito superiores enquanto que para um espelho eu só estou preocupado em ter uma superfície que eu tenho que controlar e que tenho que espelhar portanto há muito mais há outros aspectos que o tornam muito mais muito mais apetecível e quando eu disse há pouco telescópios e quanto maior melhor claro que para isso o Newton foi fundamental porque ele conseguiu fazer com que nós conseguíssemos implementar nos telescópios a mesma coisa que se implementa quando andamos a tentar apanhar água da chuva aquilo que nós fazemos colocamos um balde se nós quisermos mais água da chuva colocamos um balde maior se quisermos colocamos um balde ainda maior e depois há uma altura em que nós dizemos eu já não posso pôr um balde maior porque depois nem sequer consigo mexer o balde ou nem sequer consigo retirar a água do balde então o que é que eu faço? eu pego num conjunto de baldes ponho os baldes assim todos à volta uns dos outros e depois arranjo uma forma de juntar a água toda desses baldes isto parece um bocado assim meio meio simples mas é isto que se faz hoje em dia nos telescópios o maior telescópio o telescópio que tem o diâmetro maior que existe neste momento à face da Terra é o grande telescópio das Canárias que tem 10,4 metros de diâmetro está em La Palma e como vocês podem ver ali pela imagem do lado direito ou embaixo o espelho principal já não é um espelho único já não é aquilo que se chama um espelho monolítico é um espelho que está segmentado é quase como se fosse um puzzle e aí o que eu tenho que fazer é controlar a posição de cada um daqueles espelhos e o que me interessa neste caso é conseguir ter uma área coletora de luz que tem um diâmetro de cerca de 10 metros não sei se eu penso nesta imagem conseguem ver isto é uma fotografia do telescópio e do seu espelho principal claro que do Galileu e do Newton para cá são máquinas cada vez mais complicadas não se esqueçam que nós temos que os apontar para o céu e eles têm que seguir as estrelas têm que rodar em dois eixos portanto tudo isto são equipamentos hoje em dia são edifícios realmente enormes e máquinas muito sofisticadas além deste existe também o tal VLT o tal Very Large Telescope ou em português o telescópio muito grande que normalmente o VLT é a designação para o observatório que tem vários telescópios mas dos telescópios que lá existem quatro têm cada um deles um telescópio um espelho um espelho primário com 8,2 metros de diâmetro e aqui estamos a falar de um espelho monolítico ou seja de um espelho feito de uma única peça de vidro e aqui estes 8 metros também é mais ou menos o limite que a tecnologia consegue produzir o problema não é só produzir o vidro mas é depois também a forma como eu consigo manipular um pedaço de vidro um pedaço de vidro deste tamanho como eu disse ou como está ali escrito o VLT do ESO está no Chile e portanto nós vamos fazer uma viagem daqui de Portugal até lá abaixo ao Chile porque é que se lembraram de colocar isto no Chile não é porque o nome é Observatório Europeu do Sul há duas razões importantes uma delas é que no Chile existe uma das uma das zonas ideais para fazer observações o céu não é como o céu de hoje aqui em que nós não vamos conseguir ver estrelas nenhumas ali temos dos céus mais limpos do planeta e depois há uma razão científica também que é o facto de o centro da Via Láctea que é uma das áreas mais interessantes do céu para nós observarmos é mais visível do hemisfério sul está no céu durante mais tempo e portanto isso é uma das razões pelas quais existem mais observatórios no hemisfério sul do que no hemisfério norte para nós que temos que ir lá instalar os instrumentos a chatice é que aquela setinha que ali está demora mais ou menos dois dias nós demoramos dois dias para chegar ao observatório e chegar ao observatório a um sítio que é dos sítios mais limpos do planeta porque nós estamos no meio do deserto no meio do deserto da Tacama numa montanha que está a 2635 metros de altitude eu não sei se conseguem perceber ali onde é que está o observatório é aquela setinha que ali está portanto quando nós queremos sair do observatório demoramos entre duas duas horas e meia para chegar à cidade mais próxima portanto estamos realmente num local bastante remoto faz muito lembrar Marte porque aquilo é tudo muito avermelhado e às vezes ao fim de muitos dias com as mesmas pessoas os nossos colegas parecem um pouco marcianos eles dizem mesmo a coisa de mim isto é uma imagem mais aproximada do observatório algo interessante daquele lado de lá estamos já junto ao mar junto ao pacífico cerca de 15 quilómetros e são 15 quilómetros que descem muito rapidamente e esse descer rapidamente em altitude faz com que na maior parte dos dias as nuvens fiquem lá embaixo e portanto aquela zona nem sequer nem sequer acaba por ser afetada pelas nuvens do outro lado há algo também muito engraçado que é aquela montanha que está ali aquilo é um vulcão e onde se vê neve nós quando estamos no topo do observatório nós conseguimos ver a montanha e conseguimos perceber se tem mais neve se tem menos neve e aquela montanha está a cerca de 150-200 quilómetros na fronteira entre o Chile e a Argentina portanto isto é o equivalente a nós estarmos aqui em Lisboa e conseguimos ver qualquer coisa que se passa que se passa em Espanha portanto o céu é realmente muito 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 lindo e aqui uma imagem mais aproximada do observatório temos aqui estes quatro principais está ali um mais atrás há outros que não se vêem e portanto isto é realmente um complexo muito grande entre estes dois estes dois telescópios destes dois que estão mais afastados estamos a falar de cerca de não chega a 150 metros mas eu penso que são para aí talvez 130 140 metros portanto é tudo muito grande existem ali umas carrinhas que são as carrinhas que se usam para vir cá abaixo ao sítio onde nós estamos e depois voltar à zona onde estão os telescópios aqui podem ver aquilo são 8,2 metros portanto podem ver como tudo isto tudo isto é gigantesco aqui tem uma imagem daquilo que é o observatório aquilo é uma pequena cidade em média eu penso que devem estar entre 100 a 150 pessoas toda a gente astrónomos quem está a instalar os instrumentos pessoal técnico etc aquilo é tem oficinas tem um ginásio tem uma piscina dentro do próprio do edifício da residência onde nós ficamos em que a função principal da piscina é fornecer fornecer umidade para nós que o ser humano gosta de estar ali entre os 40% de umidade relativa normalmente cá fora há muitos dias abaixo dos 5% de umidade relativa e portanto aquela piscina é fundamental eu estive lá já muitas muitas vezes eu estive dentro da piscina uma vez só nós normalmente estamos tão cansados que nem nem nos apetece ir à piscina alguém já viu este edifício em algum filme já ok este edifício já apareceu num filme o Quantum of Solace em que o edifício rebenta no final etc aquelas coisas todas para quem já lá esteve é interessante perceber como é que eles conseguem fazer isto porque o edifício claro que não rebentou há depois outras coisas também interessantes como há duas carrinhas que entram dentro do edifício para a zona onde eles estão a ter uma reunião eles na realidade estão a entrar para as cozinhas e aquele é o sítio onde entra a comida nós depois olhamos para aquilo e fica assim um bocado esquisito mas é engraçado já esteve lá o filme se voltarem a ver o filme vão ver que não aparece uma única imagem de um telescópio coisa que toda a gente não percebe porquê porque realmente são máquinas bastante interessantes que poderiam aparecer no filme e eles criarem uma história qualquer não o quiseram fazer possivelmente também pode ter acontecido que o próprio observatório não quisesse correr o risco de acontecer alguma coisa como eu disse são máquinas bastante interessantes isto é um telescópio por dentro há um espelho que se vê no topo aqui nesta zona este espelho que aqui está que é um espelho secundário tem 1,2 metros de diâmetro portanto podem ver a dimensão que tem que tem que tem estes telescópios e quando eu digo que tem que rodar quando roda naquilo que é chamado azimut portanto roda em torno do eixo vertical tudo isto roda e eu penso que conseguem ver aqui à volta aqui uma linha circular aqui assim esta linha isto é o próprio edifício que roda nós quando estamos em cima do do telescópio e o telescópio roda nós não conseguimos perceber se é o telescópio que está a rodar ou se é por exemplo a parte de fora que roda porque também tem que rodar é impressionante estamos a falar de muitas toneladas a moverem-se de forma realmente incrível quase que para nós humanos é imperceptível óticamente a coisa é muito simples e como vocês estão a ver e espero que levem essa mensagem para casa hoje é que esta coisa da física que muita gente tem medo os princípios são todos muito 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 simples depois claro nós arranjamos maneiras de complicar até para dizerem que nós fazemos coisas interessantes estão a ver nós temos aqui um espelho o M1 um espelho principal depois a luz vai até ao espelho M2 se aquele que está ali que é o espelho M3 que é um espelho também com um metro e tal um espelho plano não estiver lá cria-se aquilo que é um foco de Kassegrin se ele estiver lá eu consigo criar um foco de Nasmith do lado A ali não está mas aquele é o lado A se o M3 apontar para o outro lado cria um foco de Nasmith B e depois é possível também criar um foco chamado foco de Kudê que é um foco que fica num sítio independente do telescópio ou seja estes telescópios conseguem criar vários focos em cada foco eu vou colocar instrumentos com características diferentes e para um espectrógrafo em que a estabilidade é tão tão importante como é o caso do Expresso nós temos que utilizar este dito foco de Kudê Kudê vem do francês cotovelo porque a luz vai ter que ser redirecionada por vários elementos ópticos na forma de um cotovelo para contornar aquilo que é o telescópio e chegar a zonas abaixo do telescópio e portanto quando o telescópio roda o instrumento pode estar sossegadinho num local no edifício do telescópio aquilo que acontece com o Expresso o Expresso tem uma característica que normalmente não acontece com outros instrumentos os outros instrumentos estão agarrados a um foco o Expresso pode e está agarrado a quatro focos dos quatro telescópios o instrumento está situado naquilo que se chama o Combine Kudê Lab o laboratório do Talcudê combinado e neste laboratório foram criados quatro focos exatamente no mesmo ponto e portanto juntou-se a luz de quatro telescópios o Expresso pode funcionar apenas com um com dois com três ou com quatro neste caso dependendo se o objeto que eu estou a observar se realmente não tem muita luz eu preciso realmente de muita luz eu posso utilizar a luz dos quatro dos quatro telescópios e aquilo que é interessante é que interessante pelo menos para mim é que o país que foi responsável por juntar a luz destes quatro telescópios e criar um telescópio equivalente a 16,4 metros foi Portugal ali estão cinco elementos do Instituto de Astrofísica que estiveram no Paranal no Observatório do Paranal do VLT a equipa é mais ou menos o triplo daqueles que ali estão nem toda no Paranal chegámos a estar seis pessoas estes foram aqueles que acabaram por estar mais tempo por estar mais tempo no Paranal e isto aquele sorriso é porque esta fotografia foi tirada num dos últimos dias das missões que nós fizemos e o que é que nós fizemos para juntar a tal luz aquilo que nós tivemos que fazer foi desenhar um sistema um tal CUDE o nome até é CUDE Train portanto CUDE de cotovelo em francês train de comboio em inglês feito por portugueses que juntava uma série de elementos de tal forma que conseguiam conduzir a luz do telescópio até ao sítio onde estava o espectrógrafo percorrendo túneis e estamos a falar de no total uma distância que quase que chega aos 100 metros se juntarmos aqueles 70 com todo o percurso que é feito ao longo do telescópio isto é um filme que foi feito ainda antes da fase de construção aqui a primeira parte tem a ver com o CUDE Train aqui estão a ver são prismas cada prisma daqueles estamos a falar de 6, 7 kg de vidro lentes que têm diâmetros até 300 milímetros portanto tudo gigantesco comparativamente com outro tipo de sistemas ópticos e nós tivemos que implementar 4 sistemas porque temos 4 telescópios e ainda por cima cada telescópio tem as suas características os sistemas não são todos iguais depois a luz junta-se num local onde está o espectrógrafo mas antes da luz entrar no espectrógrafo existe aquilo que é designado por um front-end que é uma parte que tem alguma eletrónica que permite estabilizar o feixe etc um dos problemas é que nós estamos a falar da luz que entra num espelho com 8 metros de diâmetro e no final para entrar no espectrógrafo ela é injetada numa fibra que tem uma dimensão inferior a um décimo de milímetro portanto tudo isto exige que haja sistemas que consigam injetar a luz outros sistemas por exemplo para fazer calibração existem fontes que têm as tais riscas petrais bem conhecidas e a luz tanto da estrela como dessas fontes de calibração é injetada simultaneamente depois sistemas que permitem escolher se eu quero a luz dos quatro dos quatro telescópios ou apenas de um dos telescópios isso por exemplo é uma das características muito importantes no Expresso quando eu tenho que ter tantos dados para descobrir os planetas estes telescópios acreditem que têm uma procura muito grande e eu posso se eu só precisar de um telescópio não me interessa qualquer posso ser o 1 o 2 o 3 ou o 4 isto aqui é depois o tal espectrógrafo há ali uma parte que é aquilo que diz é Shell é uma das redes de difração que faz a decomposição da luz estamos a falar de uma rede que tem 1,2 metros de diâmetro portanto tudo isto é gigantesco tem dois sensores que têm 100 por 100 milímetros cada um portanto é tudo muito 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 grande e tudo isto está colocado dentro de um tanque eu não sei qual é uma palavra melhor mas é um tanque em que lá dentro tudo está em vácuo e tudo está termicamente estável só para verem dentro dos petrógrafos a temperatura não varia mais do que 5 milésimos de grau de grau Celsius portanto tudo isto muito muito estável com várias camadas isto é parte do CUDETRAIN eu a seguir vou-vos mostrar alguns vídeos daquilo que foi daquilo que foram feitos durante o processo de instalação e de construção do dito CUDETRAIN eu falei de vários prismas vários elementos há aqui alguns por exemplo o P5 e o P6 eu nem sequer consigo ter vídeos porque são sítios dentro do telescópio que rodam com o telescópio onde no máximo estavam duas pessoas portanto nem sequer havia luz às vezes suficiente para poder fazer fazer alguns filmes muitos destes elementos têm também sistemas eletrónicos que nos permitem colocar o prisma no sítio certo removê-lo quando ele não está a ser utilizado portanto não é só o sistema óptico e mecânico para os alinhar é também toda a parte eletrónica que é necessário este é o primeiro vídeo que mostra portanto o sítio onde a luz entra para o tal CUDETRAIN isto é perto do espelho principal estes vídeos estão acelerados 120 vezes tudo isto é muito muito lento e tudo isto é muito demorado e aqui podem ver consegue ver-se o reflexo daquele carrinho que ele está e que está a ir para a zona onde neste caso ainda nem sequer estávamos a instalar nenhum elemento nós tivemos que desenvolver as ferramentas que permitiam alinhar os elementos ópticos estamos a instalar um sistema que nós desenvolvemos que tem um laser que permite simular aquilo que são os eixos de rotação do telescópio e por exemplo ali quando eu estou lá em cima e digo assim aos meus colegas que chatice esqueci-me da chave de fendas isso implica que eles têm que sair eu fico lá em cima tem que terminar portanto isto são operações que demoram muito tempo e o tempo nestes telescópios é precioso aqui é a vista indo do carrinho há ali uma altura se que virem no meio o tal espelho M3 vai rodar de um lado para o outro portanto aquilo é o que permite escolher diversos focos aqui há também algo interessante se repararem agora eu estou sentado lá dentro e agora vê-se parece que aquela zona rodou na realidade o telescópio rodou comigo lá dentro nós temos que descrever tudo isto tem que estar muito bem documentado tudo aquilo que nós vamos fazer esta parte em que o telescópio rodava e um de nós ficava lá dentro nós nunca dissemos assim muito bem era como se eu dissesse agora porque se nós disséssemos que alguém estava lá dentro enquanto o telescópio rodava por questões de segurança possivelmente eles não iam deixar claro que depois de fazermos e tudo isto funcionar eles agora não se importam mas aqui a segurança é uma das uma das coisas muito 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 críticas isto é o alinhamento dos primeiros elementos feito do lado contrário e neste caso nós conseguimos estar a ver porque o instrumento de Nasmith que normalmente está ali agarrado foi removido para que na primeira vez que nós fôssemos a instalar tivéssemos mais tempo isto é um de quatro vídeos portanto só para alinhar um elemento deste foi preciso mais de uma tarde e aquilo que se está ali a fazer parece que estamos sempre a fazer a mesma coisa isto realmente demora muito 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 tempo este vídeo é na sala que está por baixo do telescópio portanto aqui já nada mexe e há aqui uma parte interessante em que o que estão a ver no de cima há um colega que essa parte já tinha sido feito que com uma rebarbadora cortou o teto teve que furar teve que fazer rosto portanto nós fizemos desde o trabalho mais sujo e mais complicado curiosamente inicialmente o próprio ESO disse que eles faziam porque não deixavam ninguém mexer ninguém furava ninguém tocava no telescópio no final os portugueses acabaram por fazer tudo por duas razões porque eles não tinham gente suficiente para fazer e porque eles perceberam que nós conseguimos fazer qualquer coisa é preciso é daremos as ferramentas e o português é desenrascado aquilo no mesmo sítio agora cá em baixo neste caso eu passei de qualquer coisa que é força bruta e feito não de forma muito delicada até aquilo que eu estou nós estamos ali a fazer é a instalação de um espelho vê-se ali um computador no canto inferior esquerdo que tem ali de vez em quando aparece ali uma bolinha branca aquilo é a imagem de um feixe laser que vem do telescópio e que está a cerca de 70 metros na zona onde nós temos o tal foco e nós temos que garantir que o espelho vamos a falar de um espelho que tem mais ou menos um palmo redireciona a luz e a luz chega lá exatamente naquele ponto com um erro no máximo de um milímetro e há aqui várias coisas que tornam isto difícil por exemplo isto é uma zona que tem muitos tremores de terra e qualquer elemento óptico tem que ser bloqueado de tal forma que se houver um tremor de terra as coisas não saem do alinhamento com que foram deixadas podem ver que quando nós alinhamos assim começamos a apertar aquilo desalinha-se outra vez portanto mais uma vez cerca de se for preciso mais de uma tarde para alinhar apenas um espelho isto é dentro do túnel esta imagem é só para perceberem que há duas lentes dentro de túneis uma delas praticamente no meio de um túnel metálico com 800 metros de diâmetro aqui ainda se estava na fase onde se estava arranjar forma de suportar uma lente estamos a falar de lentes que cada uma custam várias dezenas de milhares de euros uma delas custou cerca de 80 mil euros portanto tudo isto tem que ser feito garantindo que a lente não cai por exemplo uma dessas lentes isto é já na parte final onde a luz se vai juntar no tal foco comum para os quatro telescópios isto que aqui está é uma janela de um dos túneis e neste vídeo este vídeo é muito rápido este vídeo é onde é colocada uma tal lente dessas lentes bem complicadas são lentes feitas à medida lentes que demoram um ano às vezes mais a fazer portanto partir uma lente destas além do custo é parar um projeto durante um ano e veram o vídeo foi muito rápido o vídeo foi muito rápido porque nós uma das coisas que insistimos foi nós vamos fazer tudo até os furos na parede para colocar as estruturas mecânicas nós vamos fazer com sistemas que nós desenvolvemos com lasers toda a gente nos chamou doido porque é assim isto é um furo na parede ninguém faz uma coisa dessas no final aquilo que nós conseguimos foi que tudo foi feito com tanto rigor que a parte final foi muito mais rápida porque já estava praticamente tudo muito perto daquilo que seria o alinhamento final isto é a tal sala só para perceberem que na mesma sala nós fizemos coisas com vestidinhos de branco o branco ali aqueles fatos eram para proteger a nossa roupa aquele senhor que está ali sentado é o é o gestor de projeto é suíço parece que ele não está a fazer nada que só está a fiscalizar mas ele trabalhou bastante connosco isso foi uma das coisas interessantes foi a forma como os vários países colaboraram e ajudaram nas tarefas que cada um tinha foi algo bastante importante para o projeto a mesma sala já mais perto do final e aqui a sala já pronta já pronta para receber a luz e por trás desta parede está o espectrógrafo o tal tanque que tem os elementos que fazem a decomposição da luz branca aqui neste vídeo nós vamos poder ver um pedacinho desse espectrógrafo hoje em dia se alguém lá for claro que não pode entrar porque a presença de uma pessoa era o suficiente para estabilizar por exemplo a temperatura desta zona portanto a luz vai através de fibras para o espectrógrafo isto que aqui está é o tal espectrógrafo com as câmeras com todas as bombas de vácuo com toda a eletrónica que é necessária e a dimensão é realmente gigantesca isto que aqui está eu já tenho uma fotografia que vocês vão poder vão poder ver onde se compara onde se consegue perceber realmente qual é que é a dimensão que aqui está eu tenho que falar com o João porque como é uma selfie não sei se dá para não sei se dá para para o concurso para ir até à Guiana Francesa mas é uma selfie nós também tirámos uma selfie esta selfie foi tirada minutos antes do vessel ser portanto do tal tanque ser fechado e podem ver ali pela espessura estamos a falar realmente de qualquer coisa muito muito grande bom quase a chegar ao fim isto é uma notícia de fevereiro deste ano em fevereiro deste ano pela primeira vez o Very Large Telescope do ESO funcionou como um telescópio de 16 metros e portanto neste momento o maior a maior área coletora existente na face da Terra é o VLT com o express que permite fazer observações juntando a luz dos quatro telescópios e podemos aquela bandeira está ali porque a responsabilidade de juntar a luz destes quatro telescópios foi de todo o consórcio mas a responsabilidade estava sobre a equipa portuguesa quase um dos últimos slides só para vos mostrar que estas coisas todas têm custos não só financeiros mas também pessoais e vocês podem ver o projeto começou aqui está portanto K.O. da kick-off começou em 2010 na realidade isto começa tudo muito antes às vezes parece filme mas começa mesmo em conversas jantares entre astrónomos porque dizem eu tenho este instrumento eu gostava mesmo era ter um que fizesse isto e que fizesse aquilo será que é possível conseguimos financiamento começa-se a fazer a trocar umas ideias qual é o país que consegue fazer isto o país que consegue fazer aquilo portanto tudo isto começou antes depois a parte técnica a parte onde se começou a fazer desenho e depois a construção começou em Lisboa no início de houve uma reunião chamada kick-off técnica em Lisboa no início de 2011 e o expresso está disponível à comunidade estamos a falar há coisa de dois meses atrás eu quando digo disponível à comunidade isto não é bem assim está disponível mas os astrónomos do consórcio que construiu o espectrógrafo têm prioridade sobre a utilização do espectrógrafo por exemplo podem dizer há aquela estrela ali que eu tenho quase a certeza que há lá qualquer coisa de interessante mais ninguém pode utilizar o expresso a não ser um de nós do consórcio para observar e isto durante uns anos vai funcionar por outro lado como é que estas coisas são pagas aos países que têm tanto trabalho a construir cada noite de observação num telescópio custa cerca de 50 a 60 mil euros o facto de nós termos construído este instrumento vai dar ao consórcio constituído dos 4 países noites de observação em que em termos financeiros é o equivalente a mais de 13 milhões de euros infelizmente isto são só noites e as noites são pós-astrónomos nós que construímos o instrumento à noite vamos dormir para descansar mas mas é importante porque tudo isto acaba por ser um ciclo em que os astrónomos neste momento já estão a pensar nos próximos instrumentos que nós vamos ter que construir para lhe dar noites de observação para depois eles descobrirem novas coisas etc ali quando cada vez que vocês veem ali a palavra Paranal 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 foram missões portuguesas ao observatório e em especial nos anos de 2017 e 2016 cada uma daquelas missões teve cerca de um mês no observatório para conseguir deixar quatro Cudetrains montados e a funcionar no total estamos a falar de 343 dias no observatório para conseguir construir este espectro e eu agora para terminar e a mostrar-vos aqui um falei tanto dos portugueses isto tem som e eu vou tentar ver se consegue isto é um vídeo que foi filmado numa altura complicada porque nós temos prazos muito curtos e os telescópios ao fim do dia têm que estar disponíveis para as observações portanto 50 a 60 mil euros por noite a dizer esta noite deixa de funcionar porque nós não acabámos o trabalho isso é muito complicado isto foi um dia em que nós perdemos a manhã inteira com um problema que não era nosso e eu estou ali com o com o gestor do projeto do Suíço o espectro está protegido e aqui com o o o o o o o isto é a tal ferramenta que nós criámos e pronto era para mostrar que além de serem os portugueses a construir eu acho que o Chutes e Pontapés foi talvez a única banda que tocou que se ouviu neste observatório porque eu nunca vi lá ninguém a colocar música e pronto espero que espero que tenham gostado e obrigado pela vossa atenção obrigado obrigado Alexandre perguntas para o Alexandre Boa noite gostaria de fazer uma pergunta em relação àquele slide onde falou do efeito Doppler e que relacionou a frequência com o som que eu tinha a ideia que se a frequência fosse mais alta o som era mais agudo e penso que lá estava ao contrário mas era só para confirmar esse detalhe obrigado tem razão sim senhor eu até vou dizer vou explicar porque é que está trocado é que eu antes tinha neste slide não tinha a frequência tinha o comprimento de onda o comprimento de onda menor quer dizer que a frequência é maior mas eu depois como tinha na luz a frequência troquei uma coisa não troquei outra obrigado isto era para ver se estavam com atenção Alexandre temos uma pergunta lá em casa se calhar a câmera está aqui quem está lá em casa boa noite não sei se a pessoa disse mas deve ter dito o Pedro Goal pergunta para se obter um espectro basta uma noite de observação ou é necessária mais do que uma não é assim numa noite de observação dependendo do tipo de objetos temos posições que variam desde ah peraí Pedro temos posições que variam desde uma centena de segundos até alguns milhares de segundos portanto não estamos a falar não há necessidade de fazer se bem que é possível uma exposição por exemplo de meia hora mas é possível agora durante uma noite nós observamos vários objetos só que para esta ciência que tem a ver com a teção de exoplanetas o que acontece é que é preciso voltar a observar a mesma estrela muitas e muitas vezes por exemplo se eu já sei que o planeta é idêntico à Terra que tem um ano que dura 365 dos nossos dias eu dá-me jeito de ir lá por exemplo fazer uma observação todos os meses e para o ano outra vez todos os meses para eu poder ter aquela curvinha toda bonitinha com muitos pontos portanto é preciso realmente muitas observações claro que o Expresso começa este ano mas há as observações feitas por todos os outros instrumentos que fazem este tipo de ciência também que também são os petrógrados e portanto é preciso fazer muitos e continuar a fazer muitas observações não sei se respondi à tua pergunta Pedro acho que sim ele não diz nada já me temos aqui boa noite nós estivemos cá noutra apresentação quando também falou deste projeto na altura ainda não estava concluído os meus parabéns a toda a equipa porque de facto é fantástico o trabalho que vocês desenvolveram a minha pergunta não é bem uma pergunta mas gostava que falasse um bocadinho da manutenção agora que está em produção como é que é a manutenção deste tipo de instrumento porque pelo que ali se vê o potencial de falhas e de problemas é gigantesco quem faz o que é que está pensado porque também a manutenção normalmente em Portugal é daquelas coisas que a gente gosta de fazer tudo deixar tudo prontinho e depois a seguir a manutenção mas aqui não vai ser o caso com certeza é assim eu já estou numa idade acho que ninguém me despede portanto eu posso dizer coisas que se calhar não devia mas é assim o 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 é em Garsing perto de Munique na Alemanha e portanto há muito aquela coisa alemã de tudo muito certinho tudo muito bem documentado eu posso dizer que um dos colegas do ESO que até apareceu em algumas fotografias vai chegar amanhã e nós vamos fazer a versão final do manual de manutenção do Cudetrain durante esta semana precisamos de poucas coisas para terminar já há várias versões agora nós temos que fazer muita documentação muita documentação mesmo há uma garantia de 15 anos aquilo tem que funcionar durante 15 anos há muitos estudos, nós por exemplo essa questão relacionada com os tremores de terra nós temos que demonstrar tudo e mais alguma coisa, é realmente muito difícil qualquer coisa que se desconfie será mesmo assim, é preciso fazer protótipos tudo isto tem que ser testado na Europa foi testado em Portugal, não naquela dimensão mas individualmente e depois nós temos que preparar nós temos nesse manual coisas como diagramas de blocos que numa folha a três são coisas muito pequeninas a dizer se acontece isto, façam isto se acontecer aquilo, façam o outro mas aquilo que nós estávamos à espera isto era a parte que se calhar não poderia dizer era que durante aquelas missões todas nós avisámos várias vezes as pessoas do Observatório Europeu do Sul que atenção, é bom que esteja alguém cá do Observatório juntamente connosco porque ler o manual por muito bem muito bem que o manual esteja escrito é sempre aquele jeitinho como é que se aperta o parafuso aperta o parafuso mas não é porque é como abrir uma porta a chave e preciso dar já aconteceu este ano eu estive lá a última vez que estive foi em Janeiro para ir fazer uma coisa que parte dela se calhar já não era necessário fazer e entretanto já houve mais duas missões em que eu me recusei a ir porque já há outros instrumentos em que nós estamos a trabalhar neste momento e eu disse eu não posso eu, nem eu, nem os meus colegas para fazer coisas que teoricamente as pessoas do Observatório com a informação que receberam deviam fazer aqui o problema é igual em todo lado há muita falta de pessoas porque isto é ciência e financiamento para a ciência é sempre muito complicado para a indústria há e a indústria paga-se a peso do ouro no caso da ciência a coisa é muito mais complicada eu posso dizer que naquelas missões todas quando nós formos e os fins de semana que passámos lá nós abdicámos depois de porque era impossível dizer vocês depois vêm cá tem horas extraordinárias ou mais dias de férias não, nós abdicámos e fizemos por amor à camisola e nestas áreas da ciência essa parte acontece também isso cria um espírito diferente mas a parte da manutenção é uma parte muito complicada agora há lá coisas que eu sei que se acontecer um tremor de terra se por acaso ouvirem falar num tremor de terra sete ou oito no Chile no norte do Chile podem dizer olha o Alexandre deve estar a fazer as malas porque eles não não há ninguém é muito difícil ainda por cima uma coisa que demorou tantos anos a fazer isso é das partes mais complicadas ainda por cima este sistema que tem muitas zonas diferentes muitas coisas com características diferentes obrigado por tudo Alexandre aqui boa noite eu tenho uma dúvida relativamente àquilo que foi apresentado do telescópio da Canária eu peço desculpa se for o telescópio da concorrência mas do outro ficou tudo muito bem explicado e daquele eu fiquei com uma dúvida é o maior do mundo que tem o espelho maior do mundo e tem aqueles espelhinhos todos pequeninos e sendo o maior do mundo também só tem um metro e pouco a mais do que o outro de lente única qual é que é o limite para os espelhinhos é uma questão de custo ou a partir de uma determinada dimensão já não faz sentido aumentar muito mais o tamanho da superfície o limite dos 8 metros o limite dos 8 metros nem sequer é lente é espelho porque lente estamos limitados a 1 metro o limite dos 8 metros para o espelho há vários problemas um deles é a construção do próprio espelho do próprio vidro que é um material específico de nome zero ou duro e estes espelhos os espelhos do VLT que tem 8 metros a espessura do espelho é isto é um palmo não é mais com um palmo uma coisa de 8 metros funciona como uma membrana e portanto aqueles espelhos têm por baixo atuadores que permitem controlar a forma e isto é feito de forma ativa o problema é que a partir dos 8 metros o próprio sistema para controlar essa tal espessura que já não pode ser isto teria que ser um pouco maior faz com que se torne tudo cada vez mais complicado e portanto a solução acima dos 8 metros é ter vários espelhos é assim óticamente se eu pudesse ter apenas um espelho de 10 metros ou mais era preferível porque aqueles espaços que ali estão vão criar uns artefactos nas imagens que se vão obter eu vou aproveitar para andar para a frente enquanto estou a falar porque eu como sabia que eu estico normalmente nos slides e naquilo que vou dizendo eu tive aqui uns slides que disse assim ah isto era giro apresentar não pões depois de agradeceres e depois se alguém te fizer uma pergunta sobre a dimensão podes mostrar e então passas os quantos slides para a parte da pergunta e o slide é assim agora já mostrei tudo o que é que eu tinha feito portanto nós começámos com Galileu 40 milímetros de diâmetro até um bocadinho menos depois Newton 160 milímetros pelo meio passámos por um metro de diâmetro de área coletora e aquilo que nós conseguimos em 2018 é curioso porque são 350 anos depois nós multiplicámos o diâmetro por agora para não me enganar outra vez que já era o segundo hoje ora 16 metros portanto estamos a falar de ora eu tenho que pôr ali 3 portanto estamos a falar de 100 vezes mais certo? ninguém diz nada deve ser 100 vezes mais e portanto 100 vezes mais quer dizer que em termos de área eu estou a falar de 10 mil vezes mais uma área que é 10 mil vezes superior qual é que é o futuro? o futuro é o ELT que se vê ELT é de Very Large Telescope ELT é de Extremely Large Telescope e o 2024 é o número oficial eu digo-vos que eu acho que deve ser mais lá para 2030 mas não mas estamos a falar de estas datas não é eu já não eu ainda vou fazer lá coisas mas em termos de astronomia aqueles que vão realmente usar este grande telescópio serão muitos de vocês que estão aqui e que estão agora no segundo ciclo terceiro ciclo e que podem depois seguir com esta área o ELT vai ter 39,3 metros de diâmetro tem 798 segmentos cada um com 1,45 metros de diâmetro está no Chile também aliás está para aí eu penso que é em linha direta em linha de vista são para aí 20 ou 30 quilómetros do Paranal e está a uma altitude de 30.060 metros e portanto aqui é impensável fazer uma coisa num espelho único são vários espelhos houve eles na Alemanha fizeram uma coisa engraçada que foi pegaram espelhos à escala colocaram as pessoas portanto isto é o tamanho do espelho portanto imaginem o tamanho do edifício se quiserem imaginar melhor hoje é um bocado chato porque está a chover mas se forem ali fora e olharem lá para o topo do padrão dos descobrimentos isto está feita a escala portanto imaginem a monstruosidade que é este edifício que já está neste momento em construção aliás no Instituto de Astrofísica nós já estamos a trabalhar num instrumento que será o sucessor do expresso de nome IRIS que vai funcionar e vai ser também o espectrógrafo com outras características mais evoluídas portanto obrigado obrigado pela pergunta agora já não tenho mais slides Alexandre outra pergunta lá em casa o Pedro pergunta boa noite gostaria de saber o que acontece se houver contaminação no dos espelhos como por exemplo poeira e agora até tinha um vídeo para mostrar não sei se é o mesmo Pedro mas a pergunta é engraçada é assim os espelhos sujam-se e há contaminação aliás uma dessas missões que aconteceram se não me engano em maio junho e que eu não fui da tal manutenção foi ali ai foi dali a isto essa missão foi para limpar os elementos ópticos que era qualquer coisa que o problema deles é como é que eu consigo lá chegar ao elemento óptico portanto até eu chegar ao elemento óptico não é assim tão fácil porque aquilo tem lá as zonas eu mostrei-vos só as zonas mais bonitinhas estes espelhos portanto os elementos ópticos que nós fazemos é fácil de limpar comparativamente com os espelhos os espelhos são tem uma aluminização porque aquilo a superfície é portanto o material refletor é alumínio e são idealmente todos os anos aqueles espelhos de 8 metros de diâmetro é deslocado até 3 km até cá abaixo junto à zona das oficinas e tem uma zona específica onde é feito o revestimento portanto é retirado o revestimento que tem portanto eles são revestidos outra vez se pelo meio se durante um ano alguém fizer alguma asneira sujar um desses espelhos por exemplo ele fica assim até ser até ser revisto quando nós estamos lá em cima perto dos espelhos eu posso dizer que nós temos chaves de parafusos canetas tudo com fiozinhos para que nada de cair qualquer coisa no espelho daqueles poderia danificar o revestimento e até o próprio espelho mas os espelhos são o revestimento é renovado todos os anos depois tenho um vídeo mas agora dava um bocado de trabalho mas é giro porque o processo só o transporte dos 3 km demora mais ou menos 45 minutos e só para o retirar aquilo é um espetáculo interessante a tal ponto que toda a gente que lá está a instalar os instrumentos durante ali uma horinha mais ou menos para para ver porque é realmente muito interessante nós temos tempo ainda para mais duas perguntas estou a ver uma mão no ar nesta parte olá boa noite obrigada fiquem curiosa para perceber como é que isolam em relação aos tremores de terra tem a ver com amortecedores que o edifício não está em contato direto com o chão não é assim todos os sistemas tem um todo o telescópio tem sistemas que protegem no caso de existir um tremor de terra por exemplo o espelho se acontecer um tremor de terra há um mecanismo que o agarra e que garante que ele depois pode vibrar e que não cai agora durante um tremor de terra a única coisa que se faz nos chiles também são muito católicos é rezar não se faz mais nada agora tudo aquilo que é construído tudo aquilo que é desenhado são feitas uma coisa que se chama análise de elementos finitos portanto é preciso gente da mecânica portanto isto aqui apanha gente da astronomia da ótica na física da mecânica todo o lado eletrónica programação etc e aí é preciso estudar e verificar até que ponto é que tudo aquilo sobreviva um tremor de terra e portanto desde que sobreviva essa é a primeira exigência a segunda é garantir que se houver um tremor de terra cada vez que há um tremor de terra não é preciso lá voltar outra vez e depois de lá ter estado eu de vez em quando eu ultimamente rio-me assim um bocadinho porque em Portugal há um tremor de terra tipo 3 magnitude 3 magnitude 4 e fala-se no jornal aliás não se fala de um espectrógrafo que foi construído mas fala-se no tremor de terra 4 cada vez se nós formos falar no tremor de terra magnitude 5,6 para um chileno eles começam-se a rir e a gozar connosco porque para eles isso não é não é não é nada de especial mas mas tudo isto aliás há uma coisa interessante e já no ELT fizeram estas montanhas onde estão a primeira coisa que é feita na montanha a montanha é cortada e é quase que deixada como se fosse areia quando eu digo areia é tipo pedras mas não são pedras muito grandes isso é de propósito para fazer com que o sol fique é o primeiro elemento a absorver as vibrações no caso do tremor de terra mas é engraçado já enquanto estive lá senti alguns por exemplo um em que estávamos todos sentados e deu para perceber que o tremor de terra tinha vindo dali porque o VUNC falou primeiro e depois um sentiu e depois é uma experiência é uma experiência acordar com o tremor de terra por exemplo é engraçado pequeninos tipo até 5 mais que isso não Alexandre vamos para a última questão sim obrigado boa noite Alexandre queria só agradecer também a forma como apresentou este projeto e nos transmitiu a ideia de forma muito simples pelo menos para sermos simples acredito que não foi e foram longos anos de projeto eu tinha só duas pequenas perguntas que é qual é que foi o maior desafio que o Alexandre e a sua equipe encontraram ao longo destes anos de projeto e como é que foi ultrapassado é uma boa pergunta é assim o maior desafio é o facto de nós não estamos a fazer é um bocado como ser trapezista e não ter rede porque nós estamos a fazer coisas podemos até já ter feito coisas parecidas mas normalmente estes instrumentos quase que são protótipos o próximo já vai ser muito diferente daquilo que nós fizemos com novos desafios e portanto nós estamos sempre a fazer algumas coisas que estamos a esticar até ao limite eu posso dizer que houve coisas que funcionaram no final do projeto que no início a tecnologia ainda se calhar não chegava lá e aí é quando nós temos que recorrer à nossa experiência aos estudos que fazemos à parte teórica etc aos modelos e aquilo diz que sim mas a gente diz que sim mas e depois se não e acontecem isso é um dos desafios outra coisa que paralelamente com isto também é muito complicada é o facto de nós estarmos num sítio remoto e não podemos fazer o seguinte epá não consigo resolver isto agora fica aqui a pensar durante uma semaninha e se calhar daqui uma semaninha já tenho a solução como eu faço cá quando estou no laboratório não funciona vou chamar um colega ligo para o outro não ali nós as missões nós só podemos estar 15 dias na montanha ao fim de 15 dias temos que descer porque não nos deixam mesmo por várias questões questões psicológicas também e as missões que tivemos no máximo foi de um mês eu não posso dizer eu vou queimar um quarto deste tempo para resolver um problema e essa parte é bastante estressante e aí aí é que entra a questão da equipa e a forma como a equipa funciona não é um ambiente é um ambiente bastante saudável entre elementos toda a gente se ajuda toda a gente percebe que aquilo está atrapalhado é a mesma coisa que há aqui alguns professores na sala não estou a defender isto mas é a mesma coisa que alguém está a fazer um teste um exame epá não sei resolver e os outros sentam-se ao lado dele epá eu ajudo olha porque é que não experimentas fazer assim porque é que sei que isto na sala de aula não pode funcionar mas ali funcionava assim as pessoas prejudicavam-se porque abdicavam do tempo da sua parte daquilo que porque tinham um plano também para fazer a sua parte abdicavam disso para ir ajudar e isso foi bastante importante e eu acho que isso foi foi a forma de resolver resolver problemas posso dizer só para verem o estado em que a pessoa às vezes fica eu usava às vezes para adormecer a série o Game of Thrones eu vi as primeiras três, quatro séries eu vi lá tinha aqui tudo gravado e portanto vi tudo seguido eu tive dias em que um episódio tive alturas em que um episódio deu-me para quatro ou cinco dias porque ao fim de dez minutos já estava a dormir e houve noites em que vi quatro e cinco episódios portanto é uma noite em que não se dorme nada porque a pessoa está num tal stress em que aquilo que eu quero é que chegue o outro dia de manhã para ir experimentar aquilo que estamos a pensar porque eu quero resolver isso portanto aí a parte da equipa e a forma como 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 a equipa funcionou ajudou muito e outra coisa que é uma mensagem para todos aqueles especialmente para os mais novos aquela coisa de que os estrangeiros é que são bons eles fazem coisas maravilhosas nós os portugueses os portugueses têm uma coisa que se for disciplinada põe-nos acima de qualquer outro qualquer outro país que é a capacidade de adaptação a capacidade de funcionar com outras equipas o desenrasque mas um desenrasque organizado em que nós encontramos a solução nós por exemplo ao contrário dos alemães os alemães se a estratégia é fazer isto se há um problema nós seguimos este caminho paramos vamos pensar o português muito mais facilmente arranja uma solução fala com os chilenos consegue ir para a porta atrás e tal coisas que às vezes não se devem fazer mas num sítio como este nós fizemos isso várias vezes e pronto os chilenos conhecem marcas de vinho do Porto e marcas de água ardente eles chamavam-nos para nós irmos participar eu vi quando o Chile ganhou a Argentina eu estava a ver que os chilenos são os chilenos que fazem lá os furos nos edifícios e quando era preciso qualquer coisa os portugueses eram os primeiros sempre a ser servidos o diretor da Fundação para a Ciência e Tecnologia esteve lá no Chile e quando ele veio disse vocês portugueses são lá muito bem vistos ele não sabe não foi com dinheiro deve ser ter que nós comprámos o vinho do Porto mas pronto mas estas coisas também acabam por ser importantes Alexandre muito obrigado uma salva de palmas para o Alexandre por favor obrigado